Vamos começar a falar um pouquinho hoje da família paramixovirige, tá? O termo paramixo, né? Então significa além, fora, tá? Ou algo em excesso, além, né? Mixo muco, tá? Então seria o quê? São vírus, família, é uma família viral cujos seus representantes, seus membros, determina infecções, além, né? De áreas que secretam muco. A gente vai ver que existe uma outra família, próxima aula, que é a família ortomyxovirige, tá? O termo orto significa verdadeiro, próprio, tá? Então você tem, justamente são vírus, obviamente, um dos grandes representantes da família ortomyxovirige é o vírus da influenza, tá? Então caso de gripe, justamente que afeta trato respiratório, que é um trato secretor de muco, né? A mucosa ali. Então a gente vê o que difere os ortomixos dos paramixos, né? Finalizando os paramixos dos ortomixos, é que esses vírus, eles não se restringem somente a esse epitélio mucoso, tá? Felizmente ele passa, a gente vai ver que tem problema, doença causa problema neurológico, que é problema entérico, isso, tá? O paramixovirige. Então tem uma variedade muito grande aí de possibilidade de sinais clínicos que podem estar relacionados, tá bom? Afeta, obviamente, animais e humanos e também, né? Aqui você tem tanta importância veterinária, a gente falou do sinomose, tem uma doença grave em aves, que é a notificação obrigatória, que é a chamada doença de Newcastle, tá? Importantíssima aí na avicultura, tá? Notificação obrigatória. Pequenos animais, né? Quando você pega em cães, o vírus da sinomose é o principal paramixovírus, né? De importância na clínica aí médica de cães, tá? E você tem os vírus respiratórios, por exemplo, você tem o vírus respiratório sensicial bovino, que é importante também, tá? Dentro da bovinocultura tem aí um impacto econômico, tem uma alta morbidade também e tá espalhado em todo o mundo, tá? Então tem a sua questão, importância com relação à prevalência devido à alta infecisação, mesmo, né? A sinomose, que já se tem, né? O conhecimento da vacina, né? Todo o processo aí de prevenção, pra sinomose a gente tem, mesmo assim, uma casuística muito elevada de casos de cães com sinomose, tá? E assim também é a mesma questão do vírus respiratório sensicial bovino, que apesar de ter também vacina específica, se pode ter a doença, tá? E em saúde pública, um dos principais representantes da família paramixovirídia é o vírus respiratório sensicial humano, mas o principal, realmente mais conhecido, é o vírus do sarampo, tá? O vírus do sarampo, que é o que causa aí uma variedade de sinais clínicos, dependendo aí da faixa etária, tá? Mas ele causa, né? Responsável por essas manchas vermelhas ali também, tá certo? Então tem tanto a importância em saúde animal, como também na saúde pública, tá? Dentre a classificação, gente, dada a família paramixovirídia, são duas subfamílias, tá? A primeira, que é o maior número aí de gêneros, tá? Que são relacionados à família paramixovirídia, que é a família paramixovirídia, tá? Essa subfamília aqui representa os vírus, que apresenta a maioria dos vírus de importância veterinária, como dos gêneros respirovírus, morbilivírus, qual aí você tem a sinomose, rubulavírus, você tem a parainfluenza suína, semelhante, um problema produtivo para influência, que justamente está associado ao caso de influência, a gripe, tá? Mas aqui é causado por um outro vírus, é um outro tipo de enfermidade. E o ovulavírus, que é justamente o grande representante que tem aí, de espécie dentro desse gênero, que é o vírus da doença de Newcastle, que é a mais importante aí nas aves. Você tem outros dois gêneros, né? O N-parivírus e o vírus, né? Que seria o próximo aí, né? Que determina infecções em animais silvestres. O N-parivírus, por exemplo, é em morcegos, né? Então não tem tanta questão de passagem desse vírus para os animais domésticos. Só afeta morcegos. Então não tem tanto envolvimento na questão dos animais domésticos, tá? O que a gente tem aqui, que tem uma intenção maior, obviamente, é o gênero do morbilivírus, que aí você tem as principais espécies de importância veterinária, como o sinomose, você tem a peste bovina e a peste de pequenos ruminantes. O respirovírus, a parainfluenza, que também, obviamente, respirovírus está ligado ao prato respiratório, a parainfluenza bovina, tá certo? Mas o principal gênero da subfamília paramixovirine é o gênero morbilivírus, tá? Onde apresenta os vírus. Tem importância que, inclusive, a gente vai tratar lá na disciplina de enfermidades infecciosas no sexto período, tá? Do curso de veterinário. Ok? A outra subfamília da família paramixovirine já é a família pneumovirine, tá? Então também fazendo menção a problemas respiratórios, tá? E dentro está o gênero aí, que é o mais importante aí, que é o pneumovírus, que é justamente onde tem aí os vírus respiratórios sinciciais, tanto bovino como também ovino, tá? O vírus respiratório sincicial bovino, como ovino, eles são amplamente distribuídos, disseminados no mundo todo e tem, obviamente, causa um problema respiratório aí também leve, mas não causando, né? Então tem uma alta mortalidade, não causa uma doença tão severa assim. Tá bom? Então lembrando, a família paramixovirine, a gente falou do gênero morbidivirine, seria o mais importante. Na subfamília pneumovirine, já seria o gênero pneumovirus, tá? Mais importante, assim, com relação à classificação dessa família viral. Tá bom? Já a meta pneumovirine, você tem um vírus da rinotraqueite dos perus, obviamente que no Brasil não tem tanta importância, nem foi descrito os casos relacionados a isso, tá? Já tem uma importância muito maior relacionada à América do Norte, né? Devido a ser um criador muito maior comparado ao Brasil, né? Das aves, dessas aves. Então faz lá que a gente tem uma importância muito grave, tá? Como se fosse uma influenza, que fosse uma gripe aí dos perus. Mas causada por uma rinotraqueite, tá? Um problema respiratório em perus. Tá bem? Então sempre lembrando da família pneumovirine e o gênero pneumovírus, que aí estão os vírus de importância maior aqui para o Brasil, tá? Bom, vamos falar um pouquinho das características gerais, tá? As características gerais que a gente fala do paramixovírus já são vírus esféricos ou pleomórficos, tá? O que significa pleomórficos? Várias formas. O que determina essa variabilidade de formas do vírus? Local. Local onde esse vírus apresenta e também pela sua estrutura. O que que varia conforme a forma? É capsídeo ou envelope? Envelope. Envelope lipoproteico. Então você tem maior mobilidade, né? Então frente assim, eles podem ter diferentes formas justamente por serem vírus envelopados, tá? E apresentam aí variação de tamanho, em torno de 150 até 300 nanômetros de diâmetro. 50 nanômetros, 150 nanômetros nessa forma esférica ou 300 nanômetros nessa forma mais alongada, mais afilada, que justamente que condiz ali dependendo do local que ele esteja, tá? Podendo chegar até mil, a 10 mil nanômetros no aspecto filamentoso justamente quando ele está no espaço intercelular, tá? Entre células, entre alguns tecidos que eles podem apresentar dessa forma, tá? Mas geralmente esses vírus se apresentam na forma esférica, tá? Então são vírus muito grandes comparado relativamente dentro da virologia e obviamente esse tamanho reflete no tamanho do genoma, tá? Que também são presentes no genoma muito mais maior, né? Com maior número de bases aí também. Tá certo? Então a forma aqui esférica e a forma filamentosa, tá? Mas geralmente eles estão nas formas esféricas. Apresentam o envelope, né? O que confere essa variabilidade da sua forma aí, essa pleomorficidade, tá? E aí vão apresentar no envelope diferentes glicoproteínas. Então comparado o que a gente viu, né? Da família Flaviviridia, família Picona viridia, né? Flaviviridia, principalmente a gente está falando de vírus envelopado. Lembra que a Flaviviridia apresentava só no máximo duas proteínas, né? Glicoproteínas no envelope. A gente tem aqui dentro as espécies da família Paramixoviridia, a gente tem pelo menos de três ou quatro glicoproteínas no envelope. Então são mais proteínas, maiores tipos de proteínas, espécies no envelope, que vão conferir a esse vírus, maior a probabilidade de infectar outras células também. E aí essa grande característica da família Paramixoviridia é a variabilidade de células com que pode infectar. Quanto maior o número de proteínas que ele tem no envelope, na sua parte mais superficial, maior é o número de receptores que ele pode se ligar. Todo mundo concorda? Certo? Então frente a isso, dá condições, por exemplo, há um caso igual que a gente vê, o vírus da sinomose. O que causa a sinomose? Alguém já viu? Já teve algum animal que sofreu? Pode expor? Qual que é o problema que causa a sinomose? Vocês lembram? Ele fica com o meu problema, é, espasmos, tem problemas neurológicos. Isso. Problema neurológico e além, o que mais? Além de problema neurológico, ou seja, por que ele causa problema neurológico? O vírus tem capacidade de infectar as células neuronais. Além disso, você tem o quê? Problemas respiratórios, problemas entéricos, causam uma diarreia, você tem problemas sistêmicos, inclusive deficiência ainda, medula. Pode estar relacionado também, devido a problemas aí também, com relação a hematoma, tem problema desde o vírus causar uma imunossupressão, como também outros diferentes tipos de células que ele pode infectar. Isso é dado justamente por essa variabilidade, essa quantidade de glicoproteínas diferentes que esse vírus apresenta no envelope. Isso que confere o aumento de células ao qual o vírus tem tropismo. O vírus tem afinidade, especificamente células permissivas a esse vírus. Então ele vai apresentar, o número dessas proteínas aqui também, os tipos, as proteínas, as glicoproteínas no envelope, variam conforme a espécie também de paramixovírus. A gente vai falar de algumas e listar que alguns vírus vão apresentar diferentes tipos de glicoproteínas. Mas falando de aspecto geral da família, são essas quatro glicoproteínas que o vírus pode apresentar em seu envelope. A única proteína que é conservada entre todas as espécies de paramixovírus é a proteína F. O restante, HN, H e G, elas são proteínas que têm maior variabilidade entre as espécies. A gente vai passar no final as principais espécies de interesse veterinário e eu vou listar para vocês quais são as glicoproteínas que cada espécie vai ter em seu envelope. Essas três primeiras aqui, HN, H e G, elas são glicoproteínas relacionadas com a adsorção do vírus. São justamente essas três proteínas que podem ter capacidade de ligação aos receptores celulares que conferem a primeira etapa da cadeia de replicação viral, que determina a ligação aos receptores. Essa proteína que é conservada em todas as espécies de paramixovírus, que é chamada glicoproteína F, ela está relacionada com a penetração do vírus, que nada mais é F de fusão, ao qual determina com que o envelope do vírus se fusione com a membrana plasmática da célula, proporcionando a penetração, a entrada do vírus na célula. Então, é uma das glicoproteínas que induz uma resposta imune muito elevada, então ela é considerada uma das glicoproteínas como a mais antigênica até possível. Então, em muitas situações, determina o quê? A formação de anticorpos contra essa glicoproteína F, ao ponto de que o vírus pode se ligar à célula, mas ele não pode o quê? Penetrar, não vai determinar a fusão do vírus conjunto com a membrana plasmática. Consequentemente, esse vírus vai permanecer fora da célula. Um vírus fora da célula causa algum mal? Causa lesão? Consegue se replicar? Não. Então, dessa forma, se neutraliza a replicação viral. Então, é sempre bom lembrar, a proteína F é mais conservada, então você tem nas glicoproteínas do envelope, proteínas relacionadas à dissorção, obviamente, que vai fazer interação com a célula hospedeira, e a proteína F, que é justamente o que determina a penetração do vírus na célula por meio de fusão. A pacina é feita com o vírus vivo atenuado, então é toda a partícula viral, então você vai ter formação de anticorpos tanto para as proteínas que estão legadas, que vão ser formadas para a dissorção, como também a proteína F. Se fosse uma dissubinidade, acredito que seria feita proteínas também pela F, que ela tem maior capacidade de induzir uma resposta imune. Mas como é o vírus global, todo ele, total, então todo o vírus, todas as gloproteínas são indutoras de resposta imune. O anticorpo para cada tipo de proteína. Depende da fase que ele chega para a dissidade. Por exemplo, se chega numa fase que é considerada uma fase neurológica, por exemplo, isso é um dado até errado em questão de fase, que fala que etapas, não é cronológico, primeiro respiratório, depois gestivo e depois neurológico. Neurológico, provavelmente, você tem uma fase mais tardia, porque justamente o vírus demora mais tempo para chegar até o sistema nervoso. Então, quando você já tem o espaço, dificilmente aquele animal, não que ele se recupera, ele se recupera, mas ele não perde esse problema neurológico. Normalmente, ele tende a sobreviver por sequelas, ele presenta sequelas neurológicas em relação a isso. Seja um espasmo muscular, seja uma paralisia flácida de algum tipo de músculo. Eu conheci um caso de uma colega minha que acabou tendo o espasmo língua, musculatura, espasmo não, uma flácida de língua e ficou daquela forma. Ela tinha só uma parte da língua com utilidade, o outro foi todo afetado por dano neurológico relacionado à infecção pelo vírus. Mas já foi, caiu muito por terra já há um bom tempo a questão que sinomose era uma doença incurável, por exemplo. Para curar de sinomose, tem que dar apoio e suporte. Então, muito que você tem é fluidoterapia, antibiótico-terapia para você impedir infecção secundária, para ficar mais grave ainda o caso. Então, geralmente, o animal permanece internado com fluidoterapia assistido, ali dando suporte para que... Mas quem que vai eliminar o vírus? O próprio organismo, tá? A gente dele. Então, passou já há um bom tempo mesmo, quase uma década praticamente, que não é muito... Essa relação de você ter sinomose, praticamente, é necessário fazer a eutanásia do animal, nada disso. Ainda bem. Porque há jeito, sim. Há diferentes protocolos, vários tipos de tratamento também. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida com relação a essas glicoproteínas no envelope? Não? Bom, se a gente está falando de envelope, a gente tem também, igual a gente falou da família Epsvirid, não sei se vocês lembram, tá? Um tipo de proteína que faz a ligação do envelope com o capsídeo, tá? O melhor chamado núcleo capsídeo, que justamente são as proteínas de matriz, tá? A proteína de matriz é que mantém a forma também relacionada ao vírus e a ligação do envelope com o capsídeo, ou, nesse caso, núcleo capsídeo, tá? Só relembrando, a professora Zona falou com vocês qual que é a diferença entre capsídeo e núcleo capsídeo. Qual que é a diferença? Porque a gente não denomina, por exemplo, o capsídeo de um vírus envelopado. A gente fala, a gente está relacionado a um núcleo capsídeo. Núcleo capsídeo, geralmente, são aquelas deposições de proteína ao redor do genoma. Então, formando como se fosse um capsídeo, né? Filamentoso dentro desse envelope. Tá certo? E é o que justamente a gente tem aqui. Então, a gente tem a formação aqui, né? Nesse esquema mostrando pra vocês o envelope viral com as glicoproteínas aqui. Embaixo, esses pontinhos aqui, são as proteínas de matriz. E lá dentro você tem, né? Como se fosse algo aí esférico, né? Tudo mais aí. Como se fosse um aspecto linear, que é justamente quem? O material genético envolto por proteínas do capsídeo. Tá? Que confere a formação de núcleo capsídeo. Tem, tem, tem. Acontece que, por exemplo, no herpes vírus, essa quantidade de proteína de matriz era formada em grande quantidade e formava como se fosse uma camada embaixo da proteína do envelope. E que fazia ligação com o capsídeo, que no caso não era um núcleo capsídeo. Então, é justamente o que a gente confere. Quando você tem o capsídeo icosaético no vírus envelopado, a camada, se esse vírus produzir proteína de matriz, a gente chama de tegumento. Coisa que aqui não chama de tegumento por quê? Porque é um núcleo capsídeo. Se fosse um capsídeo icosaético, você teria feito a camada. A gente chamava a camada feita pelas proteínas de matriz de tegumento. Tá? O núcleo capsídeo seria com material genético envolvido por proteínas. Com as proteínas que seria formar um capsídeo. Tá? Formado com proteínas. Exatamente. É um capsídeo, só que a gente chama de núcleo proteína por quê? Porque eles circundam todo o material genético. Eles não formam uma estrutura icosaédrica, esfera igual que a gente falou. Ele tem um espaço que o material ficaria solto. Isso, o material ficaria solto dentro de um capsídeo icosaédrico, por exemplo, ou mesmo filamentoso. Nesse caso aqui, as proteínas vão se formando em volta do genoma. Então, fica esse aspecto que a gente chama de núcleo capsídeo. Tem uma ligação mais próxima ao genoma. Tá? Isso. Hã? Proteínas, mas vai ser a base do envelope e ligação também com o núcleo capsídeo. A gente vai fixar o envelope ao núcleo capsídeo. Tá? Olha, Luz. Matriz. A do núcleo, como é que é o núcleo capsídeo? Não, o núcleo. O núcleo, o que é o núcleo capsídeo? Isso. Como se fosse a função do capsídeo, de proteger, de ter mais uma camada em volta do genoma. Tá? De abrigar o genoma em volta. Tá bom? Aí, ó. O núcleo capsídeo, que tem a forma helicoidal, feita por esses núcleo-proteínos, que são chamadas. Tá? Que justamente vão abrigar o RNA fitossíntese. Diga. Estrutural. Estrutural. Tanto capsídeo, glicoproteína do envelope, é tudo estrutural. Tá bom? Não tem função. Isso. É o nome que a gente dá conta. A gente não viu nas famílias passadas, proteínas do capsídeo. A gente não viu do picorna virilha, proteína VP1, VP2, que forma as placas do capsídeo. Aqui é uma única proteína, que vai formar, que compõe a formação desse capsídeo, ou núcleo capsídeo, melhor dizendo. Que chamam justamente proteína, em vez de falar proteína do capsídeo, é a proteína do núcleo capsídeo, que também é chamada de núcleo-proteína. Mesma coisa. Como se fosse uma proteína do capsídeo. Tá? A NP vem de núcleo-proteína. Bom? Então, o que a gente vê aqui? É o RNA em volta por várias milhares dessa núcleo-proteína que vão formar o núcleo capsídeo. Tudo bem? Entendeu nesse aspecto estrutural do vírus? Só proteína de matriz. O que que tem? A proteína de matriz. Proteína de matriz é justamente essa que vão na base, embaixo da proteína do envelope. Então, digamos assim, você tem de dentro pra fora o RNA em volta pela núcleo-proteína, formando o núcleo capsídeo. E a parte mais acima externa, o núcleo capsídeo, é uma camada de proteína de matriz. Que em cima dele é o envelope. Tá? Então, é justamente aqui, ó. Essa camada, essas bolinhas aqui, ó. Ponto. Tá vendo? Tudo proteína de matriz, que serve a base pro envelope. Tá? Com isso. E olha o genoma, gente, que a gente tá tratando. RNA é a fita simples, também que a gente vem mantendo, né? A fita simples até agora. Polaridade o quê? Só um minutinho. Tá? Polaridade? Negativa. O que que isso interfere na replicação do vírus? Isso. Ele não pode já traduzido diretamente em uma única proteína. Tá certo? Então, ele precisa ser passado pra quê? Pra fita positiva, pra daí ser traduzido, reproduzido as proteínas estruturais como não estruturais. Vamos falar disso. Eu vou falar isso pra vocês. Oi, Zadana. Tinha dúvida? Mas ele é do que o fusão, não é isso? Isso. Aham. Ele perde tudo isso daqui. Tanto a proteína de matriz, como também o envelope na fusão. Tá? Era isso? Eu adiantei. E vai lá pra dentro só o núcleo capsídeo. Só que como isso de você já tem relação da estrutura, e no processo de penetração na fusão já ocorre essa quebra de ligações entre as proteínas do capsídeo, do núcleo capsídeo, esse núcleo capsídeo ele vai perdendo também essa estrutura, liberando só o genoma ali pra dentro do citoplasma. Tá? Por isso. Tudo bem, gente? Então é um genoma que também é relativamente maior, como a gente vem vendo falando, né? Um vírus maior, então em torno de 15 até 19 mil pares. Pares não, bases, né? Porque já que a gente tá falando de fita simples não é par de bases, e sim uma base, tá? Tudo bem? Aqui é só uma outra denominação que vocês podem encontrar nos livros, tá? Que justamente falam, né? Obviamente que seria o RNA ligado a núcleo proteína, chama-se de ribonúcleo proteína. Mas só uma definição técnica que nada mais é ribonúcleo proteína é a ligação do RNA com o núcleo capsídeo, tá? Mas nada que você tem não é um núcleo proteína, só isso que é suficiente. Bom, aqui eu liço pra vocês, tá? Umas principais ligoproteínas, proteínas estruturais aqui, tá? Que são as principais do envelope aqui, a F, H, H, N e a G, que tem essas funções que a gente já viu. Umas, né? Esses grupos dessas três primeiras com a absorção, e a outra tá relacionada com a fusão, né? Do envelope com a membrana plasmática da célula, tá certo? A proteína M, a proteína de matriz, que a gente já falou, tá relacionada com essa interação do envelope com o núcleo capsídeo. E a proteína do núcleo capsídeo, o núcleo proteína, que justamente vai forver a proteção do genoma, tá relacionada na montagem, né? E controla a transcrição também. É, mas é uma camada de proteção ao genoma. O capsídeo icosaédrico, que volta como se fosse a mesma forma do vírus, não. É justamente por ser o núcleo capsídeo que confere essa forma linear do vírus, que muitas vezes ela pode estabelecer na forma filamentosa. Porque se fosse um capsídeo icosaédrico, o que a gente viu, por exemplo, no EPS, vírus, ele só permanecer na sua forma esférica. Tá? Gente, por isso. Tá bom? Então, núcleo proteína ou proteína N, nada mais é que uma proteína do capsídeo, que o capsídeo ele é chamado de núcleo capsídeo, tá? Porque essa íntima relação com o RNA do vírus. Tá bom? Tudo bem, gente? Aqui já são outros tipos de proteínas, tá? Que podem estar relacionados aí também a alguns gêneros dessa família viral, tá? Que são chamadas também proteínas acessórias do núcleo capsídeo, que vão formar a ligação com o RNA ligado a esse núcleo capsídeo. Então, né? Já são mais aspectos mais morfolórios, mais moleculares, que a gente vai ver mais à frente, tá? Quando for citar as espécies de interesse veterinário. Tá bom? Já essas proteínas aqui, L, M2, SH, NS1, NS2, já são proteínas não estruturais que o vírus utiliza para amplificar a questão da sua replicação, tá? Então, por exemplo, a proteína L vai ter uma função de polimerase, de RNA polimerase, então permanece determinado aí na duplicação do material genético. Essa proteína M2 já vai ter uma função intracelular que justamente sinaliza que a célula está sendo infectada. Então, isso você tem um estímulo da resposta imune, você tem entrada aí, né? Só fazendo uma ligação com a imunologia, né? Entra para a chegada também de células fagocíticas, de células citotóxicas, tá? Liberação de células citocinas, causadores até relacionados com processos inflamatórios, tá? E as outras proteínas não estruturais, NS1, NS2, por exemplo, estão relacionados justamente com o processo de replicação do vírus dentro da célula. Então, uma está mais associada à transcrição, replicação do RNA e outra também mais relacionada com a forma até de liberação, de alterar o metabolismo celular ao ponto de determinar a evasão, né? A liberação do vírus junto à célula. Então, são bem características pontuais que a gente vai ver diretamente no ciclo de replicação do vírus, tá? Diga, vamos falar. Não é nenhum controle da replicação do motociclo. Então, o ciclo de replicação do vírus... Aonde? Desculpa, você falou qual? A N. Sim, a N. O ciclo de replicação do vírus, o último controle da transcrição da replicação. Tá. O que é isso? Então, vou falar durante o ciclo de replicação pra gente ficar mais fácil, tá? Porque, só pra adiantar, a proteína do nucleopsídeo, ela não vai estar em volta de todo esse genoma? Como é que uma RNA polimerase, então, ela vai ter acesso, por exemplo, a fazer a replicação do genoma, por exemplo? Se ela já tá toda em volta. Então, nada mais é do que uma forma que, a nucleoproteína, ela acaba isolando o material genético pra que não sofra a ação de enzimas da própria célula, por exemplo. Igual a RNA polimerase. Então, ela deixa de ter acesso, porque ele já vai estar em volta por toda essa camada de nucleoproteína. Então, isso é uma forma de controlar a transcrição, de controlar a replicação do genoma também. Sim, mas depois, durante a formação, a formação de um novo vírus. Mas vamos falar de novo certinho na replicação, fica mais fácil pra gente entender, tá? Família paramyxovirid, obviamente o vírus RNA, geralmente as regras gerais de vírus RNA é que a replicação ocorra no citoplasma. Porém, se lembrando, a gente falou da dissorção, falou da penetração, que é por fusão do envelope com a membrana, libera ali, você tem já a perda do capsídeo, do núcleo capsídeo, e a liberação dessa fita simples de RNA polaridade negativa linear lá no citoplasma. Tá bom? A partir daí, quais são os objetivos que esse vírus tem pra fazer? O que ele vai utilizar com esse RNA fita simples liberado na célula? Replicar esse material genético, pra formar cópias, pra formar nova progene viral, e produzir proteínas estruturais pra compor novos vírus. Tá certo? Essa situação aqui, aqui só falando, que a gente já falou da questão da dissorção e penetração. Tá? Depois a gente volta nela. O genoma, ele é RNA fita negativa. E aí? De uma fita negativa. É feito alguma coisa, alguma RNA fita negativa? A fita negativa, ele já vai diretamente pra... Aqui continua a mesma coisa. Porque a progene, como que um é? Vamos ver. Primeiro objetivo, vamos falar da replicação do genoma. Tá? Como ele vai produzir cópias e mais cópias deste genoma, fita simples, RNA polaridade negativa. Ele não tem que ter um molde? RNA polimerase, se passar por essa fita negativa, vai produzir o quê? Uma fita positiva, inversa. Pra ele produzir novamente uma cópia negativa, tem que passar RNA polimerase em qual dessas fitas agora? Na positiva, pra produzir uma nova cópia negativa. Lembram disso? Tá? Sempre uma fita inversa. Isso sem problema, certo? Dessa forma que produz a duplicação do genoma. Tá? E vai produzir cópias e mais cópias desse genoma. O problema é a síntese proteica, que é outro objetivo pra sintetizar proteínas estruturais pra formar novos vírus. Um RNA, fita simples, polaridade negativa, ele já pode ser já traduzido em proteínas? Não. É necessário ele produzir o quê? Pra RNA, polaridade? Precisa passar o quê? Pra pôr... Ele já é negativo. Qual que é a estrutura de uma RNA mensageiro? Fita simples e RNA, polaridade positiva. Mas, qual que é o genoma que o vírus liberou ali? Negativo. Ele tem condições de já passar diretamente no ribossomo? Ele tem que ser passado, então, em RNA o quê? Positivo. Então, nessa fita negativa, a própria RNA polimerase, que tá duplicando esse genoma pra formar outra cópia de RNA negativo, ele vai formar o quê? Uma outra, essa fita de RNA positivo que pode servir tanto como molde pra produzir um genoma RNA negativo, que vai passar de novo ali, como também esse RNA positivo que foi produzido ali na primeira passagem da RNA polimerase, pode servir como RNA mensageiro e no ribossomo e sem ter de ser traduzido em proteína. Entenderam? Não é dessa forma que pode ser feito? Então, a gente tem, por exemplo, esse RNA antigenômico aqui, o que significa isso? Ele é o quê? Nada mais é de uma fita simples de RNA polaridade positiva que foi produzido por quem que passou aqui nesse RNA? A RNA polimerase. Estão entendendo isso? Isso tem um controle por parte da célula? A RNA polimerase é a parte do anusitoplasma, né? Sim, anusitoplasma, né? Como também, logicamente, você pode ser, tem no núcleo pra fazer a síntese de RNA mensageiro. Tá? Mas você tem liberação de todo, toda célula você tem. Certo? Então, vamos lá. Estou vendo aqui, só com a dúvida. Vamos lá. Vamos só mostrar aqui. Uma fita do, o genoma não é isso daqui, ó. Negativo. Pra, isso daqui, tem alguma função dentro da célula? Um RNA fita simples negativo? Ele pode ser traduzido? Ele tem como capacidade de já ser traduzido? Não. Então, aqui, o que vai entrar aqui, ó, que vai agir sobre o RNA negativo? RNA? Polimerase. Certo? O RNA polimerase, passando numa fita negativa, ele vai produzir uma fita contrária, complementar a RNA negativa, que é a polaridade polaridade o que agora? Um SS, RNA, polaridade? Positivo agora. Sendo o RNA polaridade positivo, esse RNA é cópia idêntica do genoma que tem que compor novos vírus? O positivo? O genoma da obra e das bases e o beneficiante. Não. Estou perguntando da forma, polaridade, é essa que tem que compor novos vírus? O que precisa para fazer a replicação do genoma, a produção de cópias e mais cópias desse genoma? Isso daqui tem que ser incorporado para dentro dos novos vírus? O que tem que acontecer com esse genoma aqui também? Não. Não. Estou falando da duplicação do genoma. Sim. O que tem que acontecer aqui para a duplicação do genoma? outra RNA polimerase agindo aqui. Para que agora? Para produzir uma nova fita negativa. Para passar de novo uma fita complementar agora é SSRNA polaridade negativa. Não é a mesma coisa que isso? Hein, Isadora? Não, então. Porque no início você falou que essa fita de RNA negativa ela não pode ter tradução. Mas por que depois a gente faz os outros negativos? O que é tradução? Traduzido em quê? A gente está falando de síndice proteica daí. É uma outra situação. Tradução significa o quê? De ser traduzido e copiado em aminoácidos formando a cadeia e ser produzido em proteína. Duplicação do genoma. Replicação genômica é o outro estágio. Então o que você tem aqui? Você tem a liberação do genoma que a partir desse genoma liberado é que vai ser a duplicação do genoma replicação genômica e também a síndice proteica que é justamente isso que você está falando. Vamos só isolar a parte de replicação do genoma. Esquece as partes de síndice proteica. Está certo? Você entendeu por que que daí precisa fazer a positiva? Para ela servir de molde que também essa fita SSRNA polaridade positiva é chamada de RNA antigenômica que é o contrário que é o contrário ao genoma que vai servir de molde até aqui para a produção de genoma que tem que ser incorporado na progene viral. Está certo? Só finalizar essa parte. Entenderam a replicação genômica? Você adora? Tem alguma dúvida? Entenderam essa parte? Eu tenho que primeiro duplicar mas tem que fazer a relação direta e poder ser conhecido porque já é negativo. Ele é negativo. Não pode. É isso que eu estou falando. Calma, calma. Vamos falar. Digo, só vou perguntar depois já volto nessa parte e a gente começa de novo. São duas perguntas. Primeiro, esse tipo de vírus só o vírus infecta cada célula ou pode ser mais de um vírus? Mais de um vírus. A gente vai jogar vários RNAs e a fita negativa. O que eu queria saber é mais ou menos assim a ordem. Porque eu acho que essa duplicação de RNA negativo age polimerase RNA positivo novamente polimerase para gerar mais negativo para multiplicar e produzir várias proteínas. Também. Porque se o RNA positivo for direto para o imboção e for traduzido não vai ter como gerar mais negativo. Vai. Vai a partir da primeira... A fita de RNA quando você tem a liberação ela já pode sofrer... Isso que eu quero falar para vocês. Uma vez, por exemplo, o RNA fita negativa que sofreu a ação da polimerase ela deixa de existir e a polimerase desintegra isso? Ela permanece ali no citoplasma. Inclusive, pode sofrer a ação de novo da RNA polimerase produzindo mais RNA positivo. O RNA positivo depois de traduzido ele também é eliminado? Ele fica apto. Então, é isso que eu quero falar para vocês. Que essa forma... Por isso que eu costumo sempre falar dessa forma aqui. colocar no mesmo esquema tanto a replicação do genoma como também esse índice proteico porque é tudo ao mesmo tempo. A gente só divide em etapas da replicação como forma didática. Mas o genoma, por exemplo, esse RNA positivo foi produzido a partir da cópia do genoma. Por meio a ação polimerase produziu um RNA positivo agora. Isso daqui não é a mesma coisa que um RNA mensageiro? Então, uma fita positiva ou a RNA antigenômica desse genoma ele já pode ser utilizado do RNA mensageiro. Sendo utilizado do RNA mensageiro obviamente isso daqui vai produzir proteína. Certo? Só que ele mantém a estrutura. Ele não é desintegrado. Não ocorre destruição desse genoma. Então, ao mesmo tempo que ele está sendo traduzido aqui em proteína, já no síndice proteica ele também vai ser feito o que? Sofrer a ação de RNA polimerase para produzir outra cópia de RNA negativo também. Mas o que é que vai definir até quando esses RNA vão agir só em função de se duplicar? Tá. Essa é a dúvida que eu tenho. Vai ficar assim. Isso é uma coisa infinita até quando tiver e o metabolismo vai estar... Exatamente isso. É. Quando você tem o genoma... Por que isso para a célula? Vamos entender, vamos ver, a percepção... A célula percebe que é um RNA positivo produzido a partir do genoma do vírus? Não. RNA fita simples positivo para ela é RNA mensageiro. Porque não tem nenhuma estrutura no metabolismo normal de uma célula que não seja RNA fita simples por lágrima positiva que não seja RNA mensageiro. Então, para a célula, exatamente o que você falou, Igor, quando que isso acaba? Enquanto a célula tiver energia e ela tiver viável, ela vai ser intensamente produzindo o vírus. Pode ser um vírus ou outro vírus. Pode ser... Esse paramixovírus pode ser infectado por mais 10 vírus. Por que que não tem limite também de quantos vírus uma célula suporta? Depende da quantidade de viabilidade devida dela. Para que que impede um vírus, se uma vez um vírus penetrou numa célula para a permissividade dessas células a outros vírus que estão fora? Enquanto tiver afinidade da proteína do envelope com o receptor e tiver receptor na célula, acabou, pode determinar a penetração, como se a célula estivesse passando por um processo metabólico normal, como se fosse uma endocitose, uma fusão que ocorre normalmente. Entendendo? Então, é isso que vai levando, isso é que é a questão da virologia no qual você não tem controle. A célula não tem controle nenhum sobre o que ela está produzindo ou não. então, o que faz ainda fugir desse controle? A liberação do vírus e produzindo proteínas não estruturais também, que acabam daí de, o vírus é que controla daí jamais a parte da célula, controlando a partir do como? De produzindo essas proteínas não estruturais que vão agir lá na replicação do genoma. Porque uma molécula de RNA negativo, isso sim é algo estranho para a célula. É um lixo molecular lá dentro da célula que ela não vai utilizar para nada. Mas por que a célula para a célula não é utilizado nada? Porque ela não tem propriedade de produzir um RNA negativo, concorda? Ela só é transcrita em RNA positivo no genoma. Não é isso no metabolismo normal de uma célula? Genoma de uma célula não é DNA, fita dupla? É produzido o RNA fita negativa ali quando é feita transcrição para síntese proteica? Não, é só isso daqui que é fita positiva. Tá certo? Então, o papel de um vírus é o vírus que controla o metabolismo celular praticamente, secretando, produzindo essas proteínas não estruturais. que vão agir na duplicação do genoma, que vão agir todo no maquinário celular. Tá certo? E quando você tiver vírus duplicando, causando a célula, terminando a síntese proteica a partir do genoma do vírus, essas proteínas não estruturais e um exemplo RNA polimerase vai ter ali suficiente para continuar todo esse processo. Tá certo? Tá? E a gente vai ver que a liberação é por brotamento, a célula permanece viável enquanto tiver nutriente, enquanto tiver energia. Tá certo? Mente com isso. Tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida com relação à replicação do genoma? Aqui, ó. Isso. Para formar um vírus, o que a gente precisa? O objetivo do vírus é entrar numa célula para ele se replicar, produzir cópias dele mesmo. Esse genoma, RNA mensageiro, ele pode ser incorporado como genoma de novos vírus que vão ser formados? Então, isso aqui é um passo essencial para quê? Para produzir vírus infectante idêntico ao que penetrou na célula. Porque o que entrou na célula, o genoma não é renegativo? Renegativo é inserção para ele de novos vírus infectante. Exato. Exato. Exatamente. Tá? Como esse RNA negativo, ele pode servir do quê? E ali, ficou o negativo e embaixo a barra com a tetinha com o RNA mensageiro. Não, isso aqui não seria o custo não. Ele pode produzir. Para que é o RNA mensageiro? Morre aonde? Aqui, ó. Mas aí, no caso, era para ter sido. Primeiro negativo, segundo positivo. Aí... Ah, que você diz aqui? É, foi positivo. Esse RNA antigenômico, não é a mesma coisa que isso daqui? Então, não, é a mesma coisa. Só está representado. Tá, só está representado aqui porque aqui você tem as duas etapas num único esquema. o que que etapa da replicação do vírus a gente está falando aqui, ó? Uma replicação de quem aqui que a gente está falando dessa etapa? Por isso que se chama RNA antigenômico. Isso, a duplicação do seu material genético. Tá? Aqui, essa parte aqui, essa parte do esquema fala estritamente, exclusivamente de síntese proteica. Só isso. É só para separar de forma didática, apesar de não estar muito claro para você, é de separar de forma didática aqui, o que é a etapa síntese proteica, o que é a etapa de replicação genômica. Mas se a gente quiser simplificar exatamente isso, você poderia fechar, tirar toda essa parte aqui e fazer a partir daqui, ó. O RNA antigenômico ser processado, ser traduzido em proteína estrutural ou não estrutural. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá? Esquece essa faixa aqui, ó. Coloca uma seta daqui, aqui, ó. É a mesma coisa. O RNA polaridade positiva, fita simples, ele vai servir para RNA mensageiro como também molde para ser sintetizado um novo genoma para os próximos vírus. Tá certo? Tá? O que que vale daí depois aqui? O que que resultou essas duas etapas? A síntese proteica não vai produzir proteínas no capsídeo, não vai produzir proteínas no envelope? Então o que que a gente vê aqui? Não foi produzido cópias e mais cópias desse genoma através dessa replicação, desenvolvimento da RNA polimerase? Produziu. Não foi produzido proteínas também? Qual que é o próximo passo? Montar. Então justamente vai produzir o RNA com polaridade fita negativa para compor o genoma de novos vírus. E vai ser traduzido esse RNA positivo ou antigenômico que é a mesma coisa que o RNA mensageiro para produzir proteínas que vão compor novos vírus. Tá certo? Tá bem? E a montagem, gente? A gente já vê essa situação. Obviamente que a gente viu a penetração até a liberação do genoma do vírus na célula ali de forma livre. É de parte de fora para dentro. Obviamente a montagem ela faz a parte mais interna do vírus para a parte mais externa. Então lá no citoplasma olha isso daqui é produzido proteínas do capsídeo olha lá, gente proteínas do capsídeo chamada núcleo-proteína e também as proteínas do envelope proteína F que vai fazer a fusão a proteína H H, N ou G dependendo da espécie viral. Tá? Essas proteínas aqui elas são proteínas de que estrutura que eu acabei de falar? O envelope. O envelope ele pode ser adquirido de quais locais? Isso organela membrana nuclear ou membrana citoplasmática certo? No caso dos paramixovírus o envelope ele se dá pela aquisição da membrana plasmática tá? Inclusive a forma de liberação do vírus é por brotamento certo? Então essas proteínas que foram sintetizadas elas têm que ir para onde? Têm que ser transportadas para onde? Hein? Fala aí gente para a membrana plasmática além dessas proteínas aqui e essa daqui ó perdão núcleo proteína vai formar o que? Isso o núcleo capsídeo então ela tem que permanecer aonde aqui? No citoplasma tá certo? Então essas proteínas que vão fazer parte do envelope tem que ir para onde? Lá para a membrana plasmática tá bem? Então indo para a membrana plasmática elas vão estar prontas ali para justamente chegar a parte do núcleo capsídeo e nos locais e ainda aqui na base da membrana plasmática vão lá as proteínas de membrana as proteínas de matriz também tá? Vão todas lá para cima lá na membrana plasmática tá certo? O que vai acontecer aqui com o genoma? Esse genoma fita simples RNA ele vai se ligar com essas núcleo proteínas aqui tá? Essa proteína do núcleo capsídeo vai se ligando em volta desse genoma fita simples polaridade negativa de RNA E mais outras duas proteínas chamadas proteínas L e P tá? Essas três aqui proteína N proteína L proteína IP que a junção delas é chamada de núcleo proteína tá? A núcleo proteína deixa eu pôr aqui mais esse RNA aqui vai dar origem a quê? polaridade negativa vai formar o quê do vírus? O núcleo capsídeo Entenderam gente? Tá certo? Esse núcleo capsídeo seria o quê? A proteína capsídeo em volta desse genoma já tá pronto o vírus? Tá faltando alguma coisa? Tá faltando o quê em volta desse vírus? do núcleo capsídeo O núcleo capsídeo já formou ali dentro da célula Tá faltando o quê? Exatamente o quê que tá faltando? Falam comigo vamos seguir junto o raciocínio pra facilitar o entendimento Vai ser adquirido Todo mundo entendeu gente isso daqui? Até o povo que tá estudando pra prova entendeu? Tá? Tá certo? Formou o núcleo capsídeo formando o núcleo capsídeo quais são as outras camadas que estão faltando aí? E o envelope tá certo? Onde que ele vai adquirir o envelope? Na membrana plasmática já que ela forma liberação é pro meio de brotamento lá na membrana plasmática vamos fazer um esquema aqui vai ter aqui o que que vão lá pra membrana plasmática as proteínas F proteína H proteína G proteína HN dependendo do tipo de vírus tá certo? Onde que estão no vírus a proteína de matriz? Elas fazem parte da parte externa ou interna do envelope? Interna Então se chega aqui o núcleo capsídeo que eu mostrei pra vocês que é na forma linear que tem aqui onde que tem que tá a proteína de matriz em volta aqui? Entre os dois então como que também vai ter afinidade dessas proteínas que fazem o núcleo capsídeo com as proteínas do envelope ou a membrana plasmática da célula aqui? Como é que sabe onde que esse núcleo capsídeo tem que chegar? Nas proteínas de matriz que servem como se fosse a ancoragem do núcleo capsídeo a esse local pra ele ter a aquisição do envelope então as proteínas de matriz vão ser todas depositadas aqui ó na parte interna da membrana plasmática tá certo? Ao ponto de que quando esse material é levado aqui vai ocorrer uma série de reações químicas entre essas proteínas do núcleo capsídeo as proteínas de matriz e as proteínas do envelope aqui faz isso uma resposta a célula fazendo com que isso daqui seja liberado vamos tentar fazer aqui todo por meio de brotamento tá certo? Formando aí todos aí esse envelope lipoproteico com todas aí as proteínas do glico as glicoproteínas do envelope tá certo? compreenderam gente essa parte tá? Então isso depois de ter feito lá que vai por parte da membrana é você ter a interação do envelope que é justamente isso daqui que eu mostrei pra vocês do núcleo capsídeo com o envelope com as proteínas de matriz e depois é liberado pro brotamento tá certo? O que que a gente vê de característica específica da replicação por um todo desses vírus aí dos paramixovírus é que você tem a manutenção da viabilidade da célula a célula não morre pela liberação do vírus ela é um vírus liberado pro brotamento mantém a membrana viável não é? Intacta permanece ali picando só de gerotemia tá? Feito isso o que que a outra aplicação a gente fala? É a formação do núcleo capsídeo algo diferente que a gente tenha visto até agora tá? Em outros vídeos que a gente vê a gente falou de capsídeo icosaédrico capsídeo e não de núcleo capsídeo tá certo? Só o eu tinha perguntado o Flávio primeiro só esse esquema aí é para todos os tipos virais que são envelopados essa interação do vírus com o não que são apresenta essa interação mas se o vírus for liberado por brotamento isso na membrana plasmática imagina que uma das formas de penetrar penetrar a imocidose vai ter aquele processo da acidificação excessiva professor me diga uma coisa aquela acidificação vai ser o vacuo que vai criar ou vai ser o paciente do vírus? não pelo vacuo é um processo fisiológico mas isso é decorrente também da ligação das proteínas do vírus com o receptor celular isso cria uma série de reações que vão fazendo quebras aí das pontos de ligação entre as substâncias e isso acaba acidificando também o meio dentro do vacuo potencializando mais ainda exatamente pra célula né alguma coisa danosa exato tudo o que você tem no caso aqui você vai ter fragmentação mas em alguns vírus é isso que eu falo pra vocês não tem uma regra geral dentro dos vírus que são envelopados você vê aí diferentes formas de penetração então foram estratégias foram adaptações vírus a diferentes tipos celulares então isso que faz por exemplo você tem muitos vírus tá isso que a gente citou acho que eu lembro a pergunta da hora da questão né do vírus da dengue que a gente falou da questão que impede muitas vezes que algum vírus pra ele poder se replicar adequadamente ele tem que encontrar não só a afinidade entre a proteína do envoltório dele com o receptor celular muitas vezes alguns vírus eles podem até penetrar porque aquela ligação pode induzir uma reação na célula capaz de puxar esse vírus pra dentro como se fosse uma substância que a célula tem que englobar normalmente só que pra ele produzir novos vírus tem uma série de outras características que a célula tem que ter que a gente chama de permissividade que é justamente isso que está tendo aí por exemplo você tem uma ampla variedade que é o tropismo desses vírus que eu falei que é uma característica específica dos paramixovírus se esse vírus ele tem capacidade de se ligar a um outro tipo de célula de célula porém essas reações químicas que ocorrem quando você tem uma ligação do receptor celular ao a glicoproteína do vírus podem induzir reações químicas que nem determinam a penetração do vírus pra dentro da célula mas tem afinidade com o receptor então isso está muito mais relacionado ao maquinário celular ao gasto de energia da célula do que propriamente uma resposta uma ação do vírus na célula pra que ele seja englobado a partir do momento que esse vírus se ligou na célula e aí causou toda essa série de reações químicas que propiciaram a célula englobar esse vírus pra dentro isso já é função celular é função celular é gasto de energia ativo da célula certo então quando que o vírus ele vai ter digamos assim um maior controle a ação da célula da célula só quando ele começar a traduzir proteína não estrutural dele que é algo totalmente então isso que eu quero que vocês entendam gente o que eu estou passando pra vocês assim de um esquema completo agora você tem genoma tem proteínas do capsídeo tem proteínas do envelope é algo totalmente desordenado dentro da célula então muitas vezes por exemplo e outra tradução disso daqui é diferente do que a gente viu falando na aula passada de produzir uma poliproteína depois é quebrada tudo não você tem diferentes genes produzindo ali e dali vai sendo produzido proteína não estrutural proteína estrutural específica proteína outra estão entendendo completamente quebrado sim por afinidade química entre as partículas então é algo totalmente ao acaso totalmente que foi por meio de uma evolução ao longo de milhares de anos que justamente foi uma estratégia de replicação do vírus é isso que torna a virologia algo muito mais diferenciado com relação a bacteriologia porque não segue um padrão de replicação então cada tipo de vírus é como se fosse uma molécula como se fosse não é uma na verdade uma molécula que foi englobada pela célula que isso acaba afetando o seu metabolismo que a partir dali causa uma disfunção celular que vai produzir novos tipos de moléculas organelas que ele não estava produzindo antes certo então por isso que a gente vê a importância de a gente falar a questão da gente até passar para vocês diferentes famílias virais então a gente vai falar de paramixo depois a gente vai falar de orto-mixo o que é importante a gente entender aqui é totalmente foge um pouquinho do objetivo que era micro geral qual que foi o foco passado da microbiologia geral para vocês o aspecto global da replicação viral um aspecto global para vocês terem noção ideia um pouco mais superficial de morfologia do vírus o que é um vírus envelopado o que é um vírus não envelopado as diferenças de genoma para daí a gente está pegando esses conceitos e colocando em prática para a gente ver cada família viral isso seria totalmente mas devido a essa diferença essa diferenciação entre os conteúdos passados da micro geral para a micro veterinária é que a gente aborda família por família viral é exatamente por isso que é a grande diferencial então o que de uma forma dependendo dos cursos de virologia que a gente tem que provavelmente a gente vai fazer essa alteração na grade curricular é que fique um único semestre para a gente ver toda a virologia desde o início o que é um vírus até as famílias mais específicas de importância veterinária por isso Oi você disse que a montagem de dentro para o corpo só que sim essa proteína matriz ela já vai se ligar na membrana plasmática para ela sair para o próprio amêndo se encaixa ou ela vai se juntar ao redor não, não ela já é transportada também para a membrana plasmática já direto lá exatamente isso com a membrana plasmática que na membrana plasmática já tem as proteínas do envelope ali também inseridas e essa daqui a proteína de matriz ela serve justamente para ser o ponto de ancoragem do núcleo capsídeo porque o núcleo é isso que eu estou falando para vocês a proteína transportadora ela não é como se fosse já um táxi marcado que vai dali até ali ter um destino final já conhecido exatamente isso ah sim como se fosse cada vez mais a deposição de novas proteínas formando novas camadas não é o que eu digo assim para a liberação do vírus é que ele vai se formando de dentro para fora realmente por isso ele vai ganhando camadas não uma atrás da outra mas se formando como se fosse uma montagem de complexos por isso que a montagem já acabei dividindo para vocês aqui em três estágios como se fosse complexos proteínas que vão se sobrepondo depois disso tá e aí libera para o brotamento tá bom produzindo aí milhões de cópias de vírus por exemplo está ocorrendo na aplicação aí está alterando o metal da célula e a membrana pode mais que ela vai ficando mais fraca tá aí se por acaso eu não realize o celular no caso dos parâmetros sobre os vírus que seriam liberados não estão maturos porque eles não fizeram aquisição do envelope teriam algum tipo de tratamento usando isso tentando acabar com a... não, não o que você tem tem o único tratamento é justamente o que uma célula citotóxia faz que é destruindo a célula infectada esse transporte das proteínas aí do envelope até a membrana plasmática isso é feito pela própria resposta da célula à produção de uma proteína então a gente vai vendo até na histologia que tem os complexos de descompatibilidade principal tudo isso é um fator transportador dentro da célula que acaba até a célula utilizando esses fatores para transportar as proteínas do vírus só que olha como você vê o grau de adaptação dos vírus às células os vírus acabam utilizando um mecanismo fisiológico que está relacionado à indução de uma resposta imune a transposição de proteínas na membrana com o fator a favor dele então o nível de adaptação o nível de relação que teve do vírus com o hospedeiro e isso obviamente não aconteceu de hoje para hoje são milhares de anos de evolução nessa questão da adaptação então eu noto porque parece uma coisa bem programada então parece que é alguma coisa bem ajustada que isso tem que ser específico a coisa mais afinal nada isso daí foi conseguido ao acaso em milhões e milhões de anos até que se chegou nessa parte extremamente específica exclusiva relacionada aos vírus felizmente tá bom? gente alguém tem alguma dúvida com relação à replicação dos vírus? se tiver fala de novo não tem problema nenhum bom aqui é só mostrando para vocês agora os paramixos de importância veterinária tá o que que muda entre esses vírus né obviamente são classificados em gêneros diferentes e a gente vai ver que essas subfamílias ao qual esses gêneros são classificados vai variar conforme essas três proteínas aqui ó que são as proteínas que estão relacionadas à dissorção a ligação do vírus à célula tá a proteína F e a proteína M elas são conservadas em todos os paramixovírus algumas espécies elas podem estar apresentando por exemplo ou só a proteína H com a G ou somente a proteína G tá que vai servir de ligação do vírus à célula é isso que eu vou mostrar para vocês essas diferenças aqui tá e para começar falando dos paramixovírus de importância veterinária eu falo para vocês um dos vírus mais disseminados ao longo né ao longo dos anos aí que tem uma grande repercussão tá vai espalhado em todo que é canto do planeta que é o vírus respiratório sincicial bovino ou seja um vírus que determina problema respiratório em bovino mas que raio é esse sincicial tá sincicial vem de uma característica patogênica do vírus que é um efeito citopático tá significa o que é o efeito que ele determina na célula quando ele está replicando quando ele está causando a lesão ali na célula que é a formação que a gente chama de sincícios o que é sincício nada mais é da união de várias células numa única só então o sincício nada mais é de uma célula gigante feita pela união de várias outras células então o vírus ele acaba alterando tanto o metabolismo celular que determina a relação as ligações entre as membranas das células fusionando essas membranas e formando células gigantes ou grandes aglomerados chamados de sincícios então vocês podem observar aqui nessa foto aqui à esquerda está meio apagado mas os slides estão melhores depois vou passar para vocês vários pontos aqui estão vendo vários pontinhos aqui mais basofílicos aqui aqui também o que é vários núcleos de células que foram se fusionando isso daqui conforme na análise da citopaticidade de um vírus em cultura de células a gente chama de sincício formação de sincícios isso foi verificado quando tentou isolar esse vírus relacionado ao problema respiratório bovino então pegaram um efeito citopático que o vírus determina para determinar a nomenclatura formal desse vírus então vírus respiratório sincicial porque tem capacidade de formação de sincício que ocorre em bovinos chamado BRSV do mesmo modo que existe o vírus respiratório sincicial humano também importante causador de problemas respiratórios também em humanos também está associado então em relação com o humano tem o bovino e tem o caprino também vírus respiratórios sinciciais e olha aqui a diferença que eu falei para vocês o vírus respiratório sincicial bovino ele não vai ter as proteínas chamadas hemaglutinantes as proteínas HN esse H HN do H está relacionado à capacidade de hemaglutinação do vírus então são vírus que não são hemaglutinantes só vai ter para a proteína de ligação receptor celular a proteína G não tem a proteína HN nem H isso é que limita bastante o tropismo desse vírus determinando somente um problema respiratório de ligação aos receptores que tem como composição ácido cialico e a proteína F que é conservada em todos para mixovírus que é responsável pela penetração fusão do envelope com a membrana então são vírus bem fáceis até de ser inativados em pH ácido até uma temperatura maior utilizando solventes lipídicos desnatura as proteínas glicoproteínas do envelope se inativa o vírus você acaba desnaturando não tem tanto problema congelamento já é um fator que não causa tanto dano ao vírus ele já é estável também ao congelamento então o que é importante lembrar do vírus respiratório essencial bovino é essa ausência dessas proteínas onde ele só vai ter essas duas glicoproteínas no envelope que fazem com que ele só consiga infectar células do trato respiratório tá bom? dúvidas em relação a isso? tá? aqui é só a classificação antigênica mas não quero que não se preocupem com relação a isso a gente vai ver isso lá na infecciosas só mostrar que mesmo dentro de uma mesma espécie você tem variações tá? subgrupos aí você tem vírus para o trato artificial bovino subgrupo A A, B e B tá? o principal obviamente é o A tá bom? aqui está associado aí é um vírus que como não causa um problema muito severo em bovinos apesar de ser amplamente distribuído ele também não é muito é objeto de estudo tá? principalmente pela sua dificuldade de cultivo em laboratório então no vírus você tem que ter células ainda não são contra as células permissivas né? que também tem um custo-benefício né? para o laboratório não, todos os os subgrupos tá? todos esses subgrupos tem uma uma dificuldade para ser isolado então isso acaba diminuindo também porque o isolamento do vírus não sei se a professora Suzana falou com vocês na aula de diagnóstico o que que serve isolamento do vírus? ele não serve somente para diagnóstico serve para você amplificar aquele vírus também para você ter um material mais né? um maior volume de material para você poder fazer estudos moleculares para você fazer estudos inclusive de inoculação de desafio testar uma vacina tá? então por ser difícil isolamento isso gera pouco material para trabalhar né? para pesquisa então isso acaba dificultando por isso que há uma necessidade maior de estudos em decorrência dessa dificuldade tá? de ação aí desse vírus tá bom? não dificilmente quando você tem formação de sincício fica uma célula funcional que também acaba por isso uma célula funcional acaba induzindo a formação de uma resposta imune contra essas células também para mas o que a gente tem aqui é você tem formação de placas a formação do sincício ela tá mais relacionada em testes in vitro do que no próprio animal então é um achado laboratorial essa formação de sincício né? que é mais comum porque o que a gente utiliza que foi utilizado para isolamento são células permissíveis são células modificadas tá? de bovinos respiratórios então são totalmente células diferentes de células do que sendo no trato normal respiratório tá? por isso certo? e aqui os últimos casos que foram descritos no Brasil Rio Grande do Sul e Minas Gerais tá? em Minas Gerais inclusive o do subgrupo B tá? é um pouco mais patogênico também certo? tem outro vírus também vírus da parainfluenza bovina tipo 3 tá? que também tem vacina é um vírus que causa problema respiratório e aqui a glicoproteína do envelope já vai ser a F que é obviamente a ditora né? que é a difusão que é conservada mas olha a proteína de absorção HN tá? como mudou já também e tem propriedade emaglutinante tá? apesar de ser um vírus denominado bovino que você tem um hospedeiro natural ele pode ser transmitido também para outras espécies tá? inclusive aí cães, equinos caprinos não está aqui mas já foi descrito também tá? mas principalmente bovinos, equinos humanos também tá? mas não tem tanto problema relacionado a isso tá bom? não, que tanto a H como a F acabei esquecendo passando são indutores de anticorpos então a F é a mais antigênica é a mais que estimula mais a resposta imune mas a HN também ela estimula tá? então forma induz a formação de anticorpos que vão se ligar essas glicoproteínas que acabam neutralizando o vírus tá? ele vai ter agilão? não somente a HN que ele tem tá? uma proteína no aglutinante G e H não tem tá bom? são poucos vírus que vão ter mais de uma proteína a maioria só tem uma dessas três ou outra a gente vai ver outro gênero que só vai ter essas duas aí no caso tá? mas a proteína F tá em todas tá bom? então tem distribuição mundial aqui só alguns casos pra vocês né? distribuição mundial é característica endêmica né? então tá relacionado aí por serologia foram descritos que animais do Rio Grande do Sul no estado do Rio Grande do Sul chega a 80% de soropositividade então é muito grauto né? com relação a isso mas não causa problemas respiratórios muito graves tá? então você tem vacina hã? não não tá? vírus da parenfluência ele pode causar tanto tem o mesmo vírus ele pode se replicar até em humanos por exemplo tá? tem humanos cães não geralmente você tem espécie dependente tá? e só em alguns que você tem algumas relações aí tá bem? e aí vem gente um dos vírus aí responsáveis por né? por engajar vários estudos aí tanto na área de microbiologia como na imunologia que é o vírus da peste bovina tá? o vírus da peste bovina também chamado de hinderpeste tá? muitos veterinários até utilizam essa denominação do hinderpeste que nada mais é considerada chamada peste bovina tá? a peste bovina ela foi a maior epidemia considerada em uma das pestes negras né? na história aí na Europa principalmente lá no século né? do oitavo até o final aí do século começo do século vinte melhor dizendo que causava uma ampla mortalidade de bovinos tá? a peste bovina ela foi muito relacionada com a peste humana por um único tá? é estudioso um único pesquisador chamado de Edward Jenner não sei se vocês estão lembrados lembra? é pai da imunologia que justamente foram observando formas de imunização né? de mesmo de tentar de proteção aos bovinos sadios pegando nada mais nada menos do que as crostas produzidas pelas lesões desse vírus né? dessa peste fazendo macerado e administrando os animais sadios então viram que alguns animais até ficaram mais resistentes a ação do vírus a questão da doença e não enfrentaram frente a isso o que que estava acontecendo também no mundo? qual era a outra doença que estava tendo uma epidemia avassaladora também na Europa? hã? isso aí também é uma peste negra mas também a varíola tá? o vírus da varíola foi o que mais mataram a população humana dizem de 1% da população mundial gente é muita coisa 1% né? então põe é gente tá? o mais seja 1 mas só 1% né? 1% mas coloque número isso né? mesmo a população na época tá? então viram que esses ensinamentos que trouxeram alguns resultados positivos pro rinder peste pra peste bovina o que que fez o Edward Jenner? tentou fazer essa espetização com relação isso também a população humana e deu certo né? alguns casos mas obviamente ele fez isso na população animal tá? esse vírus foi o motivo foi um dos grandes motivos da criação de um órgão que a gente tem como o grande norteador das diferentes formas aí de prevenção controle e erradicação da maioria das enfermidades de animais que é a organização mundial de saúde animal tá? não tem a OMS Organização Mundial de Saúde população pública que estabelece as diretrizes pra campanhas aí de prevenção de doença e tudo mais a gente tem a empresa animal que é a antiga OIE tá? OIE que era a Organização Internacional de Episoitias só que desde 2001 2003 quer dizer ela foi rebatizada como Organização Mundial de Saúde Animal tá? e ela foi criada em 1920 na tentativa de praticamente erradicar essa doença da face da terra tá? então já falo pra vocês que dificilmente dificilmente não vocês não verão na vida profissional de vocês um caso de vírus da peste bovina tá? especificamente porque a gente tem esses animais um quadro desse uma mortalidade muito alta jamais vocês vão ver pelo menos espero que não né? a menos que se tem algum bioterrorista aí que pega o vírus acaba disseminando pra Deus do mundo porque foi a primeira doença erradicada no mundo tá? doença animal erradicada no mundo pelo homem isso aconteceu há poucos anos atrás em 2011 onde não se tem não se teve mais nenhum caso nenhum animal soropositivo foi identificado tá? então isso foi um grande avanço na né? principalmente pela Organização Mundial de Saúde Animal que chegou pro seu objetivo mesmo sendo fundada lá em 1920 né? quase um século aí pra conseguir erradicar mas pelo menos ela foi não a forma de ela foi criada pra erradicar a doença e sim pra estabelecer medidas de controle de forma mais organizada em vários países onde na Europa onde essa doença causava uma alta mortalidade tá? então é uma doença que causava um problema sistêmico muito grave um problema respiratório entérico que acaba culminando com a morte do animal tá? um problema muito grave mesmo aí tá certo? e não só bovinos você tem rindepeste que pode causar em outras infecções em outros animais tá? búfalos e bovinos eles eram os principais tá? mas ovino caprino servídeo camelos né? camelídeos aí os antílopes também podem ser tanto animais hipopótamos né? silvestres como também animais domésticos obviamente tá? tá? então culminou aí praticamente né? tá dizimada essa doença tá erradicada vai ter mais problema com isso tá bom? por outro lado você tem o vírus da peste de pequenos ruminantes que aí inclui ovino e caprino tá? mas que aqui já não foi também erradicado tá? não foi erradicado você tem a presença no Brasil não tem o problema esse problema tá mais relacionado ao continente africano continente asiático mas principalmente o Oriente Médio Índia né? no sudoeste asiático ali que é o grande problema tá? você tem a maior criação também desses animais certo? causa o mesmo problema tá? problema entérico degradação lesão das mucosas gástricas também intestinais principalmente edema de face congestão de vasos né? especialmente o trato respiratório superior isso culmina com a morte do animal tá? vai evoluindo aí que é o vírus da peste dos pequenos ruminantes bom? bom acho que aqui todo mundo conhece né? eu já ouviu falar o vírus da sinomose né? muitos até colocaram vírus da sinomose canina né? mas não existe né? vírus da sinomose felina né? aviária tá? sino cão então o vírus da sinomose tem uniclusivamente cães como animais domésticos os cães são os hospedeiros entre aspas né? naturais aí do vírus da sinomose né? a gente pode classificar dessa forma mas é obviamente o que tem interesse de potência veterinária no entanto apesar dos cães né? sendo aí como forma de canino doméstico sendo o né? o tipo de espécie afetada o vírus da sinomose também pode ser infectar felídeos selvagens tá? leões tigres tá? também podem infectar felídeos mustelídeos né? os texugos furão cada vez mais aí querendo né? ser domesticado né? você tá cada vez mais aumentando o número de animais né? que são domesticados pelo homem pra criação como pet ou mesmo pra exploração guaximim coati foca leão marinho então olha o número de variedade que se tem aí de hospedeiros qual o vírus ele consegue se multiplicar logicamente que cada caso você tem sinais específicos específicos não né? que são diferentes entre essas variedades de espécies animais mas infelídeos os problemas são praticamente os mesmos tá? tanto aí em cães como também né? os felídeos os leões aí causam problemas neurológicos graves uma série de problemas aí tá? relação a isso mas de importância veterinária obviamente dentro dos animais domésticos são estudados ao longo do curso a gente vai ver que somente os cães é que são predispostos né? são presentam aí celas permissivas ao vírus tá? é considerada uma doença sistêmica né? você tem aí as neuropatias que são associadas então lesões neurológicas que são associadas ao vírus da sinomose tá? e a gente vai ver que o vírus da sinomose ele tem um amplo tropismo então desde infecções respiratórias problemas entéricos tá? problemas sistemas relacionados a hematopoese uma imunossupressão como também lesões neurológicas tudo isso se deve ao amplo tropismo do vírus tem e pra que um vírus ele consiga se ligar e penetrar numa célula tem essa relação que a gente falou das proteínas do envelope tá? no caso do vírus da sinomose a proteína é a proteína H que ele vai ter no envelope como proteína de adsorção tá? de ligação ao receptor celular então justamente essa proteína H é que confere o amplo tropismo do vírus tá? coisa que as proteínas se fossem proteína G ou proteína HN já limitaria mais o tropismo do vírus a proteína H seria uma proteína mais polivalente ligação com vários tipos de receptores tá? e obviamente a proteína F que é a proteína de fusão que tá aí é a conservada entre os paramixovírus tá bom? não, não não a sinomose totalmente diferente do que a gente falou da parvovirose né? do parvovírus que no caso parvovírus sim sinomose não é muito sensível solvente lipídico você utilizar hipoclorite de sódio radiação solar também dura muito pouco justamente por ser o vírus envelopado tá? olha lá desinfetante condições ambientais então temperatura normal que você tem isso já neutraliza o vírus né? já acaba desnaturando as proteínas ali do envelope tá? e apesar de ser um vírus RNA né? a variabilidade antigênica ela existe porém só tem um único sorotipo tá? o vírus da sinomose só tem um único tipo não existe variações diferentes que vai conferir aumento ou ganho ou perda de função também você não tem essa variabilidade genética com relação a isso tá? apesar de ter antigênica diferenças antigênicas entre os diferentes vírus aí que são que infectam diferentes animais mas não tem diferença de sorotipo tá? como a gente viu em outros vírus tá? distribuição imunodial e enzoótica todo mundo já ouviu falar desse termo? enzoótico são determinadas características específicas eles não estabelecem um padrão de disseminação de prevalência melhor dizendo em diferentes países tá? com a mesma coisa nos países então você tem aspectos locais regionais que estão relacionados com a disseminação transmissão e a prevalência do número né? o número de casos aí que ocorrem tá? locais que acabam influenciando na distribuição da doença tá? na população perdão muda o que? o que muda? não melhor dizendo cada característica local digamos tem muita interferência na distribuição dos casos numa população por exemplo então digamos que você tenha quais são os grupos de risco hoje de animais que podem ser infectados pelo vírus da senomose animais mais jovens e que não foram vacinados então por exemplo isso tá relacionado esse aspecto de suscetibilidade de uma população tá relacionado com aspectos também de de poder econômico da população muitas vezes não tem acesso a veterinário não tem acesso a vacina por exemplo então isso tá relacionado a distribuição então tá então por exemplo você tem país que você tenha países ou regiões metropolitanas no qual você tem uma ampla divulgação maior acesso a veterinários isso acaba limitando o número de casos então acaba diminuindo a propagação a disseminação da doença então como quando uma doença tem efeitos locais seja por intermediação do próprio ser humano ou mesmo do animal por questão de adaptação a questão de clima também muitas vezes tem a gente chama isso de doença enzoótica que ela é variável em cada caso tá com isso também bom e aqui os sinais clínicos alguns de sinomose né essa questão da hiperquerotose em coxinha plantar palmar né essa grande deposição hiperquerotose também né em focinho aí nas narinas aí também secreção nasal secreção purulenta tá uma série de fatores pode estar relacionado também né a problemas oculares aí com lesão também até podendo causar uma uveite por exemplo tá tem uma variedade muito grande sinais clínicos tá o quadro entérico né uma diarreia geralmente não tão severa quanto a gente falou do parvovírus né causado pelo parvovírus tá já que aqui são células mais apicais que são destruídas e por aí vai então causa um acúmulo muito grande de líquido né uma falta de absorção de nutrientes e o problema neurológico né então aqui apesar de estar parecendo que o animal está defecando né urinando aqui mas nada mais é uma incoordenação ao ponto de o animal não conseguir se manter a incitação então nota que os membros torácicos né do animais abertos tá e a parte né posterior aí né tendo a dificuldade para manter então obviamente aí os danos neurológicos já são mais graves aí tá que acontece bom alguma dúvida gente com relação ao CDV tá CDV CP5 hã forma de transmissão por secreções então muito muito relacionado por liberação por urina por fezes tá por secreção também expiratória mas é principalmente urina urina é o que se apresenta maior quantidade de vírus aí sendo liberado que acaba até comportamento animal em decorrência disso né pega nos machos para marcação territorial então vai menos fêmeas vai lá cheira a urina então ele pode estar inalando partícula viral mesmo ingerindo mesmo se contamina alimentos se contamina o próprio né por uma ninhada por exemplo você tem contaminação né em relação a isso mas principalmente a urina então ele permanece no ambiente apesar de não ser tão viável mas a grande quantidade liberada é que faz a diferença na questão da transmissão tá bom tá então quando você devia a gente vai falar explicamente tem uma aula só de sinomose lá no sexto período tá bom sinomose parvovirose tá outro parvo outro paramixovírus aí finalizando né dos vírus de importância veterinária é o vírus da doença de Newcastle né também tem esse nome porque os primeiros casos descritos foram lá na região do norte da Inglaterra né na cidade de Newcastle tá então foram observados lá né e viram lá o NDV e relacionaram os problemas que estavam acontecendo nas aves lá nas criações de aves como também em 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 aves silvestres tá ou vírus da doença de Newcastle ou paramixovírus aviário tipo 1 tá só que esse essa denominação essa classificação como paramixovírus tipo 1 já deixou de ser usado já há um bom tempo tá então geralmente o nome da espécie é o vírus de Newcastle da doença de Newcastle tá então é um vírus mais variável você tem uma série aí de variações genéticas é um vírus que se propaga rapidamente a doença de Newcastle no Brasil como também nos principais países produtores é uma doença estritamente preocupante tá é uma doença de notificação obrigatória onde você tiver um animal infectado você tem que abater todo o lote de aves interdita a propriedade o país para aquela área deixa de escoar a produção então o Brasil como é o principal portador de frango no mundo os maiores produtores a gente começa a observar a interferência que tem da produção aviária numa região é pelo aumento do número de aviários isso a gente está vendo aqui no estado né Paraíba tem os maiores potenciais da avicultura a gente tem aqui Guarabira um dos grandes polos da avicultura que tem toda estabelece tem que ir toda uma região que atende as normas do Ministério da Agricultura e dentro dessas normas está a vigilância constante para a doença de Newcastle Guarabira é a potência você é de lá? você é de Guarabira? não? Guarabira é a potência na avicultura aqui no estado a própria Guaraves também muito frango está certo? e é uma doença preocupante também devido a variabilidade 8 sorotipos tem 2 sorotipo 2 sorotipo A9 tirou o tipo 1 porque é decorrência para a mixo aviário do tipo 1 mas são 8 sorotipos de vírus da doença de Newcastle e esses sorotipos eles variam com relação a patogenicidade a capacidade de causar a doença de evolução dessa doença então a gente tem aí pela classificação vírus da doença de Newcastle dividido em diferentes estipes virais então a gente vai falar que tem estipe velogênica mesogênica e lentogênica o que seria isso? velogênica está relacionado com uma velocidade maior severidade são justamente as estipes de alta virulência do vírus são essas mais preocupantes quanto maior a virulência maior o tipo o grau de severidade da doença consequentemente você pode propiciar maior disseminação também maior acometimento das aves mesogênicas meso médio já tem uma patogenicidade moderada e lentogênica já são as estipes que são baixa virulência justamente são essas que são utilizadas para a fabricação de vacinas que já são estipes virais menos patogênicas como se fossem estipes atenuadas que é utilizada para a vacina a vacina para a doença é uma vacina viva atenuada em relação a isso então é um vírus que acomete as aves em geral então frangos e perus que são as aves mais produzidas de larga escala no mundo frangos mas aqui mas perus obviamente lá nos mercados principalmente da América do Norte principalmente pelo costume de ingerir tem todo o aspecto cultural com relação a isso perus então causa uma infecção respiratória mas olha isso daqui também olha a variedade de sinais clínicos tanto problema respiratório mas também neuropatia diarreia e edema de cabeça então você tem até ação vascular aqui o que isso é conferido por causa do que do vírus que estrutura do vírus fala glicoproteínas do envelope tá então a gente vai ver cadê ué não coloquei a proteína do envelope que eu coloquei aqui também é a proteína H tá é a que confere grande tropismo opa vale tá é a proteína H que o vírus o vírus da doença de Newcastle vai apresentar no envelope também que vai aumentar esse tropismo tá bom então aqui só mostrando pra vocês questão né de distribuição então no Brasil o último caso descrito foi em 2006 tá então já há um bom tempo a gente não tem casos da doença de Newcastle tá então você vai entrar lá no site da Organização Mundial de Saúde Animal acho que até a próxima aula é duro que essa aula aqui mas acho que sexta-feira pega a internet ali embaixo mostrar pra vocês que vocês conseguem ter muitos dados com relação lá na página da OIE tá hã? é sexta-feira é prova não, mas na quarta-feira semana que vem eu mando pra vocês tá se quiser não faz mal então tudo bem não, vamos ver vamos ver oi não, segunda-feira é feriado né aqui emancipação política eu soube ontem apesar de não ir não colocam nada no calendário né o calendário cadê que eu ia lá eu não sabia tá bom vamos lá gente tá vamos lá bom aqui é só a distribuição então no Brasil não tem muito em decorrência dessa variedade pois não hã? não tem que ser sexta gente não dá sexta-feira tá sexta-feira não tem como infelizmente bom e aqui a gente nossa edema de cabeça então você tem uma hiperemia né um aumento da vascularização consequentemente você tem um edema do animal então dificuldade respiratória coriza tá então lesões vamos lá gente aqui né só mostrando necrópise de uma ave mostrando aqui parte das glândulas o quanto tá hiperêmica também pelo edema de face que ocorre né aqui você tem um quadro mais clássico e o quadro clássico da doença de Newcastle é justamente a lesão neurológica que ele determina tá no animal então as aves elas mudam a forma como elas se mantêm tá pela postura como também o próprio hábito do animal e os animais comumente depois eu mostro essa parte eles ficam dessa forma tá vai determinar problemas né neurológicos ao ponto que esse animal modifica até essa questão não equilíbrio mas funções digitais ao ponto dele praticamente ficar né avesso das do ficar fora tentar né se analisar então você tem toda uma alteração de postura aqui ó dessas aves tá então muitas vezes o quadro de Newcastle é bem isso daqui ó é bem característico disso daqui com a cabeça da ave entre as pernas ou torto tá o pescoço torcido aqui você vê esse pato aqui uma récord mente com isso tá por lesões neuronais tá em centro de equilíbrio tá relacionado a alteração de córtex cerebral também justamente por lesão pode ser também né não mas não é com isso tá bom então você tem esse torcido é mais uma característica neurológica por lesão neurológica então o animal ele não consegue movimentar também tem tudo relacionado a isso e ele fica justamente parado aqui tá prostrado justamente por uma forma causa uma cefalite também muito grave tá olha só isso frango assim que eu me recorde não vejo pode ser a doença de Newcastle vocês vão ver com o professor Oliveiro que eu não tenho como abordar a parte de aves é na parte da medicina aviária tá então seria a infecciosa das aves só que a medicina aviária aborda tanto a parasitologia como a microbiologia também tá então vai lá com o professor Oliveiro Caetano lá no sétimo oitavo sétimo período acho que é tá 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 bom e a doença de Newcastle nos homens nos seres humanos causa aí uma conjuntivinha transitória apesar de ser grave e adivinha quem que é o maior grupo de risco veterinários né ou que trabalham junto a secretarias da agricultura que fazem órgão com relação a vigilância sanitária né equipes laboratoriais que fazem o diagnóstico da doença de Newcastle então aqui equipes laboratoriais por exemplo o Laboratório Nacional Grupo Equário em Campinas no estado de São Paulo faz o diagnóstico da doença de Newcastle então os técnicos são grupos de risco então para manipular material e tudo mais tem que ter toda a proteção óculos de proteção máscara e tudo mais tá mas no ser humano não causa morte mas é uma uma conjuntivite bastante grave mas transitória é um 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 um